CAPÍTULO 2 O destruidor está já diante de ti, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam, os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como o fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão, e o palácio se derreterá. E o Zabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Ninive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo provimento. Abastança há de todo género de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada e desbastada ficará, e derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos à dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões, e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covias de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. O que é isso?